Você chegou bem devagarinho No meu olhar, parecendo um bicho mansinho querendo se aconchegar O meu anjo da guarda de bobeira abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito, haja amor e haja peito pra você morar O meu anjo da guarda de bobeira abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito, haja amor e haja peito pra você morar Quando bate o coração, tudo pode acontecer A razão manda soltar e a paixão manda prender O ciúme quer matar, a saudade quer doer A cabeça quer pensar, mas o amor só quer você Quando bate o coração, tudo pode acontecer A razão manda soltar e a paixão manda prender O ciúme quer matar, a saudade quer doer A cabeça quer pensar, mas o amor só quer você